As marcas de acidentes estão espalhadas por todos os lados. Nós viemos até o trecho urbano da BR-050, que fica exatamente aqui do lado do bairro Moarama. E por aqui, os moradores, empresários, comerciantes já não aguentam mais. Por exemplo, agora é a saída para a cidade de Araguari. Olha só o trânsito intenso de carretas, caminhões, carros de passeios. Na verdade, o que eu entendo aqui é que é um erro de projeto, de quando construíram esses melhoramentos aqui. E o que ocorre é o seguinte, uma média de 4 a 5 acidentes por mês, inclusive já envolvendo até vítimas fatais. Está os exemplos aqui, desse último final de semana, como vocês estão vendo aqui. Isso aqui, aquele poste ali, ele foi detonado. Agora, não falando as consequências, além do acidente, tudo que provoca aí esse erro aí de projeto, esse desdeixo aí das autoridades, que devia olhar isso aí, devia preocupar, porque isso envolve pênios materiais, que isso aí a gente corrige. Mas está envolvendo acidente, vidas humanas. São vários acidentes que eu tenho presenciado aqui. Que olhe por essa parte aí e que preocupe com isso. Preocupe, porque vocês não estão fazendo mais do que obrigação de vocês.